Um homem é preso acusado de invadir uma casa para roubar e estuprar uma jovem no Jardim Marilisa, em Goiânia. Também na capital, a Polícia Militar registrou um outro caso de agressão contra a mulher. A reportagem é de João Vitor Guedes. As imagens mostram o suspeito pulando do telhado e sendo contido por populares. O caso aconteceu na Avenida Dona Maria Cardoso, no Parque Amazônia, em Goiânia. Segundo informações da Polícia Militar, o homem de 26 anos invadiu a casa da ex-namorada e ameaçou a mulher de morte. A vítima chegou a ser agredida e começou a gritar pedindo socorro. Os vizinhos se assustaram com a gritaria e conseguiram prender o rapaz, que já acumula passagens por ameaças. Segundo a vítima, nos relatou que há mais de cinco anos ele vem ameaçando de morte. No Jardim Marilisa, também na capital, outro caso de violência contra a mulher. Charles da Silva Souza, de 23 anos, foi preso em flagrante por roubo, estupro e cárcere privado. Segundo a Polícia Civil, o jovem invadiu uma casa para roubar um celular no início da manhã de domingo. Ele ameaçou a moradora e a filha dela, de 20 anos, com essa faca e com uma chave de fenda. Após conter as vítimas, o suspeito prendeu a mulher no quarto e estuprou a menina. A polícia avarigou o local e o pegou em flagrante, saindo de dentro da residência, portando uma faca, o tablet e o celular. Já preso, Charles disse que estava sob o efeito de álcool e drogas e que iria roubar o celular para trocar por entorpecentes. O crime aconteceu em um lote com quatro kitnets. Os outros moradores ouviram barulho estranho e chamaram a polícia militar. O homem foi preso em flagrante, tentando fugir da residência, portando a faca e levando um celular e um tablet da vítima. Aqui na delegacia, o suspeito ainda tentou fugir, mesmo algemado, mas foi contido pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil. A vítima de 20 anos fez o exame no IML e comprovou o abuso sexual. Ela foi encaminhada para o Hospital Materno Infantil, onde passou por exames.